Descobri uma técnica mágica para você fazer uma geleia de frutas vermelhas ou de morango ou da fruta que você quiser de uma forma simples na sua casa em menos de 10 minutos. Ao contrário do que as pessoas ficam lá reduzindo geleia por 30 minutos no fogo para chegar naquele ponto perfeito, você vai fazer isso em 10 minutos usando o micro-ondas. E de bônus, eu vou ensinar para você uma receita de cheesecake para você finalizar com essa geleia de morango, também de uma forma simples, com poucos ingredientes, feita de um método muito fácil, muito rápido, que você vai aprender agora. Antes de te ensinar essas receitas mágicas que vão acontecer aqui hoje, é importante você saber que o micro-ondas não é um método de preparo que causa câncer, que pode matar alguém, pode trazer uma doença severa. Isso tudo é mito. O micro-ondas não trabalha com ondas radioativas, que é o que muita gente fala. Isso não acontece na realidade. O micro-ondas funciona através de ondas não radioativas, são ondas muito mais longas do que a onda radioativa, que é assim, e ele funciona vibrando as moléculas de água dos alimentos. E a vibração dessas moléculas é o que faz os alimentos aquecerem. Ele funciona dessa forma. Então, entendendo que o micro-ondas não é um raio laser que vai esquentar a sua comida, é importante também saber a vantagem do micro-ondas. E por incrível que pareça, o que pouca gente fala, o micro-ondas é o método de cocção mais sustentável que tem. E eu não estou nesse vídeo tentando vender micro-ondas, tá? Eu vou te passar uma receita que realmente é uma receita incrível, que faz parte da minha rotina hoje. Mas eu preciso falar esses pontos positivos do micro-ondas e eu também vou trazer alguns pontos negativos. E por que o micro-ondas é um método sustentável de cocção? Primeiro, porque ele cozinha muito mais rápido. Exemplo, a geleia, tá? Ao invés de eu ficar 30 minutos no fogão reduzindo uma geleia, eu vou passar 10 minutos no micro-ondas, o que emite muito mais, muito menos CO2 no planeta. Então, se torna um método de cocção mais sustentável por ser mais rápido, mais eficiente. Então, vamos começar agora com a nossa geleia de 10 minutos. Vamos começar usando 500 gramas de morango. Se você quiser, no meio desses 500 gramas, você pode incrementar com algumas frutas vermelhas. Se você quiser colocar mora, mirtilo ou se quiser, só morango vai muito bem. Primeira coisa é tirar os cabos do morango, vai ficar apenas o morango. Não pode deixar inteiro, pode cortar no meio, isso não vai fazer diferença. Eu estou usando 500 gramas para fazer 500 gramas de geleia, um pouquinho mais na verdade. E se você quiser falar, puxa, eu não tenho, eu tenho 200 gramas de morango, não tenho 500, ou tenho 400. A proporção é a seguinte, tá? Que a gente vai usar de tempo. A cada 100 gramas de morango, você vai colocar um minuto no micro-ondas. E você vai entender como é que funciona esse método de cocção da geleia. Outro ponto importante, tá reparando no tamanho do recipiente? Tem que ser um recipiente grande. Por exemplo, aqui cabia 500 gramas de morango, mas eu não vou levar isso daqui para o micro-ondas. Porque o micro-ondas, ele tem aquela particularidade das coisas... Por exemplo, ao contrário de uma panela que quando ferve, você vê que vai transbordar, você reduz o fogo. O micro-ondas, você não tem todo esse controle. Então, a nossa margem de segurança tá no tamanho do recipiente que você usa. Se começar a borbulhar, se aquilo subir, tudo bem, a gente tem espaço, a gente tá contando o que isso vai acontecer. 500 gramas de morango, agora eu vou levar 5 minutos no micro-ondas. Lembrando, 1 minuto a cada 100 gramas de morango ou de frutas vermelhas. Micro-ondas, potência máxima. Ah, Beto, como é que coloca potência máxima? Pessoal, todo o micro-ondas, ele já tá pré-programado na potência máxima. Então, se você vai usar o micro-ondas, ele já vai estar na potência máxima. Ah, mas se você quer usar potência média, aí sim você precisa mexer. Depois que usou, ele sempre volta para a potência máxima. Então, 1 minuto no micro-ondas, não precisa mexer na potência que vai estar na máxima. Não importa o modelo do seu micro-ondas. E depois dos primeiros 5 minutos, a gente percebe que o morango, ele já soltou bastante água e ele já fica macio. Então, quando a gente aperta, a nossa geleia, ela tá bem líquida, por quê? Por conta da água do morango. Aqui eu usei morango fresco, mas quem quiser usar o morango congelado, também funciona, tá? Com morango congelado. Mas eu recomendo sempre usar frutas frescas, até pelo sabor, acaba sendo muito mais interessante. Então, já ficou assim, a gente dá a primeira mexida na nossa geleia. Isso daqui tá bem quente. E se a gente perceber aqui, ó, pela margem do recipiente, ela já deu uma subida até aqui. Na próxima levada para o micro-ondas, onde a gente quer que evapore a geleia, isso daqui vai subir mais, pelo menos, uns dois dedos desse pote. E agora, para deixar essa geleia mais funcional, eu vou adicionar sementes de chia. Por que que eu vou adicionar semente de chia? Isso daqui vai agregar mais fibras na nossa geleia, fazendo com que a gente assimile melhor essa parte do açúcar que tem na fruta, tá? É uma geleia praticamente sem açúcar que a gente vai fazer, mas as fibras ajudam muito e trazem também a sensação de saciedade. E ainda falando em termos culinários aqui, a chia é uma sementinha minúscula, com o sabor praticamente neutro, nessa receita você não vai sentir o sabor da chia. E essa sementinha, ela não vai ficar crocante, ela vai hidratar, vai ficar com uma textura tipo de sagu, sabe? Aquelas bolinhas. Então vai acabar dando uma textura mais de geleia ainda nessa receita, tá? Então eu vou adicionar aqui uma colher cheia de chia, uma colher de sopa. Dou uma misturadinha. Ai, mas a cor da geleia agora ficou esquisita, ficou preta, Beto, por causa da semente de chia. Fica tranquilo, essa semente vai hidratar, ela vai perder essa cor preta e vai ficar uma geleia bem bonita. Toda geleia, pra ser geleia, precisa do quê? Precisa de açúcar. E pra adoçar essa geleia, eu vou usar o adoçante natural saudável, que é feito com alguns tipos de adoçantes que são naturais, 100% naturais, que vão trazer esse toque de doçor na nossa geleia e ajudar também na textura da geleia. Ah, mas que tipo de adoçante eu posso usar? Em casa eu uso xilitol, eu uso eritritol, eu uso açúcar. Eu não sei com o que você tá acostumado, se você é uma pessoa que corta açúcar ou que consome açúcar. Pra quem consome açúcar, 100 gramas de açúcar. E seja feliz, tá? Agora, pra quem busca uma versão mais saudável da geleia, existem algumas opções de adoçantes, eu vou deixar algumas aqui na descrição do vídeo pra vocês que eu costumo usar na minha cozinha, e outras que são mais populares, a única coisa que eu peço pra vocês prestar atenção é vocês se conhecerem. Por exemplo, xilitol é um adoçante natural saudável? De certa forma é, mas ele fermenta, ele gera um desconforto. Então, às vezes, se você consome xilitol e você percebe que você fica com a barriga estufada, dura, com o abdômen assim meio... meio parecendo um balão, provavelmente é da fermentação do xilitol. Assim como outros polioides também, que apesar de serem naturais, de serem saudáveis, geram esse desconforto. Ó, vou dar um exemplo aqui de um adoçante que eu considero uma boa opção, tá? Esse daqui chama Nanea. Ele é de fibra isolada da tapioca. Ah, mas tapioca tem carboidrato. É zero carbo, tá? Praticamente zero. É 0,04 de carboidrato por porção. Então, é praticamente zero. É a fibra isolada da tapioca que dá um toque praticamente igual ao açúcar. E aqui vai um toque de estévia. Estévia, pra quem não sabe o que é, é uma folha que dá também no paladar, deixa o nosso paladar mais doce. Então, é feito com apenas dois ingredientes. A fibra da tapioca isolada e o estévia. Proporção que usa? Um pra um. Eu vou usar 100 gramas disso daqui pra fazer a nossa geleia. O ideal é você colocar e já ir mexendo pra não empelotar nada. Mas também se empelotar, depois na temperatura do micro-ondas, ele vai dissolver todo o açúcar. Uma outra opção parecida com esses daqui que eu tô usando é o moon sugar. Que acho que veio até um pouco antes. É o mais popular que tem. O preço não é dos mais doces. Acaba sendo um preço um pouco salgado. Mas é algo que vai durar na sua cozinha. Você não precisa usar muito e você adoça de uma maneira saudável. Lembrando que isso não é uma propaganda. E agora o que a gente vai fazer? Próxima etapa, levar por 10 minutos pro micro-ondas. E a nossa geleia vai estar pronta. Ah, Beto, mas uma outra coisa que eu ouvi dizer é que o micro-ondas degrada os nutrientes dos alimentos. Ele acaba praticamente de ficar sem nutrição. Pessoal, entenda uma coisa. O micro-ondas é um método de cocção. O que significa? Ele transforma o alimento na base do calor, aquecendo o alimento. Tudo que aquece os alimentos acabam, de certa forma, alterando os nutrientes de cada ingrediente. Se você fizer uma receita numa panela, vai alterar o ingrediente. Se você fizer no forno, vai aquecer, vai alterar o ingrediente. Se você cozinhar na água, vai aquecer, vai alterar o ingrediente. A mesma coisa com o micro-ondas. Então, ele degrada os alimentos. Ele altera, de certa forma, a parte nutricional, assim como qualquer outro método de preparo. A vantagem é que você cozinha muito mais rápido, ou seja, você degrada menos os nutrientes. Dez minutos e a mágica acontece. Geleia pronta dez minutos depois. Vamos ver como ficou essa textura. É óbvio que ela vai dar uma encorpada. Reparem, é o quanto subiu e, ao mesmo tempo, o quanto baixou. Ou seja, a água evaporou e é isso que vai dar a textura de geleia. Além disso, a chia já deu uma hidratada. A textura da geleia, ela vai mudar. Ela já tá com a textura, aqui ó, dá pra gente ver, tá vendo? Geleia mesmo. E, ao levar isso daqui pra geladeira, isso daqui vai encorpar um pouco mais. Então, vai ficar a geleia um pouco mais consistente, mais do que isso, mas já virou geleia. Pra armazenar, é importante você ter um pote de vidro com tampa hermética. Aquela que evita que o ar entre dentro da geleia. Isso daqui vai durar em torno de, pelo menos, dez dias na sua geladeira. Tentando fazer tudo de uma vez, deu uma besteira, acidentes acontecem. Depois de esfriar, tampa a geleia e vamos levar pra geladeira. Um ingrediente que geralmente vai em geleia, que eu não coloquei nessa, é o limão. O limão, ele libera pectina, o que ajuda também na textura da geleia. Como eu coloquei a chia nessa receita, dispensa o uso do limão. Mas quem gosta de uma geleia com toque cítrico, um pouquinho mais ácida, pode colocar o limão também. Uma colher de sopa. Agora, pra acompanhar a geleia, prometi pra você uma receita rápida de cheesecake. Inclusive, eu já passei no canal, mas acho que tudo que é bom, vale passar de novo. Poucos ingredientes, fácil de fazer. Pouco tempo no micro-ondas, você tá com uma sobremesa clássica, de respeito. Em poucos minutos na sua casa, de uma forma saudável. Começando com o ovo. O adoçante. O cream cheese. São duas colheres. Uma colher de iogurte. Extrato de baunilha a gosto. Eu recomendo você colocar, pelo menos, meia colher de chá, pra ficar com gostinho gostoso de baunilha. E agora, é só você misturar isso, até virar um creme liso. Olha, ele vai ficar assim, lisinho. Talvez com uns pedaços de cream cheese, mas isso também fica gostoso. E agora, a gente vai colocar em um ramecã, ou qualquer pote, que pode ir pro forno ou pro micro-ondas. Isso daqui pode aquecer. Agora, a gente vai levar isso daqui por três minutos, na potência média do micro-ondas. Se você não sabe mexer na potência, eu vou te ensinar agora. Botão potência, você coloca. Sem a máxima, ele começa a baixar. Vou colocar na potência 60. Vou colocar três minutos. E agora, é só você ligar. Por que eu tô colocando potência média e não máxima? Se você coloca na máxima, o ovo vai borbulhar. Vai ficar como se fosse um omelete. Ele vai ficar airado. Vai parecer um suflê. A gente quer que fique com uma textura cremosa. Então, a potência baixa, a potência média do micro-ondas, faz ele cozinhar lentamente, deixando com uma textura de pudim. Vamos desenformar. Virou a cheesecake. Tcharam! Isso daqui, se ficasse na geladeira, ficaria até mais gostoso. Mas, como a gente tá com pressa, a gente tá gravando o tirei quente mesmo. E a gente vai finalizar como? Com a nossa geléia de morango, que a gente já percebe até um pouco mais consistente. Tá bonito isso daqui, ó. Agora, vamos ver se ficou bom. A textura tá de cheesecake, a textura tá de geleia, a cor tá de geleia. Agora, vamos ver o sabor dessa combinação. Isso daqui é perfeito. Qualquer pessoa que quer um doce gostoso, na boa, se eu comprasse isso num restaurante, eu já ficaria feliz. É sério. A cocção lenta do micro-ondas deixou isso daqui com textura de cheesecake. O sabor do cream cheese, junto com a baunilha, tá com sabor de cheesecake. E essa geleia, com esse toque leve, não tão adocicado, porque eu não coloquei muito açúcar, mas com esse toque de morango, com a textura da chia, hum, isso aqui tá perfeito. Lembrando que aqui no canal a gente prioriza a praticidade da cozinha moderna, trazendo receitas fáceis, práticas, saudáveis e com pouca louça pra lavar. Então, se você gosta disso, já deixa o gostei no vídeo. Não esquece de seguir o canal, que toda quarta-feira tem vídeo novo por aqui e já pode maratonar essa temporada.